Então bora lá Tá tremendo tudo Carro E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui galera no GTA V Hoje vamos fazer um teste prometido Aqui no canal Eu não sei se vocês lembram Mas faz um tempinho até Eu postei esse vídeo Bom, como vocês podem ver aí É um vídeo onde eu fiz uma explosão Pra saber quantas explosões causavam um crash no jogo Quantas explosões iria fechar o jogo Esse vídeo tem 850 mil visualizações 31 mil likes e 2 mil dislikes Sempre tem dislike nos vídeos Enfim Bom, e houve uma polêmica muito grande Nesse vídeo Porque teve pessoas Que disse que Só houve um crash no jogo Um crash? Um crash? Sei lá como é que se diz O jogo só fechou Porque o meu PC era muito fraco Realmente o meu PC Era um PC fraco Ele tinha um i5 da quarta geração Ele tinha uma 760 Ele tinha 16GB de memória Era um PC aí digamos que fraco PC velho, né? E eu disse que quando eu trocasse o meu PC Para um PC novo Que é esse PC que vocês estão vendo aí agora Eu iria fazer esse vídeo novamente Hoje a gente vai fazer um teste mais aprimorado Mais aprofundado E só pra quem não viu esse vídeo aí O vídeo do unboxing do meu PC Ou o vídeo do meu setup Esse PC ele tem um i7-7700K Ele tem uma 1080 Ti 16GB de memória Um SSD de 240GB E hoje a gente vai saber se O fato de ser um PC muito mais parrudo Um PC muito mais forte Quem entende de PC sabe que esse PC é Ó, 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 ó É bolado, bicho É... A gente vai saber aí se Interfere alguma coisa em relação Se ele vai resistir E vai segurar o jogo de não crashar Se eu não me engano Eu acho que as explosões É... A gente vai fazer um teste aqui com carros Que eu queria fazer Mas se eu não me engano Eu acho que foram 200 explosões A gente vai fazer com esses tambores Mas eu vou fazer com carros também Aqui no início desse vídeo Bom, galera Só pra vocês verem aí, ó Temos 101 carros ali, mano Já vou começar com o bagulho doido E eu vou fazer tantas explosões de carro Que eu quero chegar até crashar o jogo Então... Tem ali 100 Pode aumentar pra 200 E depois eu vou lá pros tambores de gasolina De gás, né? De gasolina É de gás Então, enfim Será que já esses... 100 carros vai causar um crash no jogo, mano? Não sei Eu sei que eu vou jogar uma C4 ali pra ajudar Boa, ó Vale a C4 Eu acho que isso aqui não vai crashar o jogo, não, mano Mas a gente não sabe Como eu disse Eu vou tentar crashar o jogo aqui Eu não fiz isso no vídeo de 850 mil, tá? Só pra avisar vocês Então bora lá Tá tremendo tudo! Eu acho que não explodiu tudo, não, mano É mais complexo, tá, galera? É mais complexo os gás Porque o tambor de gás Porque eles ficam muito próximos Sem carros O jogo superou Facinho, facinho Então, ó Eu vou tirar Eu vou limpar esses carros daqui E vou colocar, galera 200 carros Eu não sei se vai ser possível Spawnar 200 carros Mas a gente vai spawnar Uma quantidade máxima aqui Mas o objetivo é 200 Passar Aí é outra história Galera, eu até mudei aqui, ó O local da câmera Pra vocês verem Ali que tem 128 carros Não dá pra spawnar mais veículos Do que isso dentro do jogo Mas o tambor de gás Dá pra spawnar até mil, mano Até muito mais de mil Então a gente vai fazer o teste aqui Com esses 120 carros Será que vai crashar o jogo? Não sei, Mulander Eu não tinha feito isso aqui No PC antigo Tô fazendo aqui no PC novo Mas a gente vai partir lá Pros gases Ah! Já vou adiantar aqui Joga o GTAzinho online no PC Precisa de grana De money Pra gastar A vontade Nesse DLC novo Nos recentes Nos antigos Os que tão vindo pra ir Tão vindo pra ir Bom É só você ir na ShakeMods Resolva o seu problema financeiro lá Tem pacote de até 20 bilhões Você pode pagar no cartão Você pode pagar no boleto Aprovando a sua compra Você recebe o WhatsApp Você fala diretamente Com o modificador Ele vai modificar a sua conta Então Se você pagou E não entrou em contato com ele Entre Que você vai ter a sua continha E upada Beleza? Então bora lá galera Vamos explodir aqui Pera aí Eu vou Colocar uma C4 Pra ajudar Né? Que elas ajudam A explodir Vai 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 E vamos tacar Ó Nossa Treme tudo Cara Meu amigo Treme muito Não crashou o jogo Você viu que o PC aqui O bagulho é doido aqui Vem Vamos ver se realmente Vai ter diferença agora Com os tambores de gás Bom Eu já vou colocar 100 Vou colocar 100 Eu não sei se eu coloco 100 Já Já começa Bom Eu vou dar uma olhadinha lá Em quantos tambores eu usei No vídeo que eu não lembro Bom galera Eu vou pegar leve aqui Com o meu PC Beleza? Vou pegar leve com ele Eu coloquei 150 Eu olhei lá no meu vídeo E Pra crashar com o outro PC Foram 250 Tambores de gás Então Eu vou colocar aqui 150 E depois Na próxima Nós vamos pra 250 Beleza? Se ele resistir Beleza É o PC Se não É o jogo Né mano? É o jogo que não resiste Então Vamos lá Eu não vou Eu vou usar aqui A Sniper Porque Ela dá um efeito bem legal Quando explode Quer ver? Vou explodir lá no finalzinho Ó Se liga Ó Nossa Você viu Balança tudo Enfim Aguentou Aguentou de boa Né mano? Eu sabia que ia aguentar de boa Então tá Vamos colocar Vamos colocar 250 Já Ih Tem alguém me chamando no Whatsapp aqui Barulho do caramba Vamos colocar 250 Pra saber aí Se É o PC Ou Se não é o PC Deixa eu tirar esse Whatsapp aqui Mano Bom pessoal Tá aí ó 250 Eu até tirei a câmera ali do lado Pra vocês verem ali ó Tem 250 Tambores De gás Moleque Que agora é a hora da verdade Será que vai crachar? Será que o problema era o PC? Enfim galera Vamos Vamos atirar aqui pra ver Vou atirar de lá pra cá hein Vai Sem churumelas Sem churumelas Ai Não cracha não Cracha não Uou Olha aí Tá vendo aí? 250 250 O meu PC Com a 1080 Ti Um 7700K Não resistiu Enfim galera O problema Não é o PC Se é forte Ou se é fraco O negócio É O jogo não resiste Cara O jogo não suporta As explosões Então como vocês podem ver aí Tá crachado O jogo Fechou A Grandest Auto 5 Parou de funcionar Então mais do que 250 explosões Não resiste Até As explosões de carro Foi Muito mais Impactante E Não resistiu Mano Não resistiu As 250 Então o teste Tá feito PC novo Tudo novo E a gente tirou Essa dúvida aí Mas foi legal As explosões de carro Mano Quem sabe aí Eu não faço Gostaria de ver Uma explosão De alguma coisa Comenta aqui embaixo Bom Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Obrigado pela moral E por assistir Até o próximo E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.